Vem cá, estou de Paraná, estou aqui pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos desse beijo Felizidade, amor do coração Na sua vida, seja sempre sozinho e emocional Fátima de calma, que é hora de desligar Para o seu dia, se já nos faz Parabéns, parabéns Você é o seu dia, que tem o seu dia Parabéns, parabéns Eu gosto de noite, que a gente perde o fim É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora 1, 2, 1 É Lomar, é Lomar, é Lomar, é Lomar É uma festa Todos os Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos desse beijo Felizidade, amor do coração Na sua vida, seja sempre sozinho e emocional Bate, 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 calma, que é hora de contar Agora todos juntos vamos lá Parabéns Uhul Hoje é o seu dia, que tem o seu dia Parabéns Uhul Parabéns 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 Epics Parabéns Nessa data Nessa data Querida Muito